oi Zé oi oi bom dia bom dia ninguém pode nem que machar bem pai boa hora Zé mas não dá Deus não pode nem que faz quer comer não vai machar bem eu hein negócio estranho oi Magrela oi Magrela oi tá tão estranho que foi que aconteceu estranho como Zé tá tomando tá comendo bolacha a mamãe ficou lá tomando mamadeira ah minha filha eu já tô acostumada ele agora inventou isso disse que o copo tá machucando os dedos dele como você não tem nem dedo meu Deus que negócio estranho dessa idade tomando mamadeira pois é só faltava só era que faltava ele inventar ele inventou essa agora tá nunca tinha visto não é a primeira vez na minha vida você tá vendo agora rapaz que suco gostoso eu não consigo me acostumar ainda com o tomam mano na mamadeira pode ter que se acostumar que eu tô acostumada mas não dá não porque isso é coisa de menino novo menino novo menino novo vou dar mais um pouquinho tá gostoso tá na lá e eu que ele tá tomando eita não rapaz foi amanhã que fez foi foi amanhã que fez foi foi amanhã que fez foi então me deu uma golinha não tô não é não agora vai mas se foi amanhã que fez é pra eu tomar também de jeito vai mandar ela fazer hoje pra você porque isso aqui é meu eu vou falar pra ela agora não vou falar pra ela que o senhor tá me negando suco que negando suco rapaz tem que secar e que menino e que menino agora não é tem que ser ignorante tá tá vou embora de mão madeira aqui menino nunca vi menino aqui nunca vi menino aqui pelo amor de deus chiqui tu já percebeu tanto que tu me aperreia eu fico revoltado com isso a pessoa querendo um copo de suco e ele negava a pessoa e foi a senhora que fez o suco foi eu não sabia que você queria suco mas agora eu vou querer o suco quer saber eu vou lá dentro agora resolver pronto eu vou lá senhora chegou também é porque eu quero ver se eu vou resolver tu quer suco eu vou também vente eu vou resolver teu problema agora eita suco gostoso olha lá mãe tá gostoso né me dê pra cá me dê pra cá porque eu vou derramar porque você não dá um copo de suco do chiquinho negro pode beber todinho lá pode beber tá onde o suco tá na jadeira pode pegar pode pegar você pega a negra nessa rua chiquinho eu vou derramar eu vou derramar eu vou derramar eu de guetom pro senhor eu de guetom isso ai vem marcando não tá rindo a nossa conversa tá fazendo confusão pro copo de suco coisa mais feira não é o que não dá 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 mas meu coração girou eu quase me encerrava agora mas não é possível fazer essa mas não é não é não é não é pô eu 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 que pressa é essa rapaz tu demora demais ele não sabe de uma eu não sabe de uma eu descobri um avô teu e o homem é rico quem quem teletâmbio o homem é rico ele tá na quebrada ele tem endereço de brinjado na quebrada por lá oxi Diz da Fernandinha. Tenho que levar a Fernanda lá para dar benção a Teletambi. O avô que eu mais considero. Mas pai, o senhor disse que eu queria saber da minha família? Shhh, shhh, o avô Teletambi. O senhor não queria nem conhecê-lo, pai. Agora o senhor vai conhecer agora. O tempo passou, o tempo passou, moleque. Bora, bora, bora. O tempo passou, vamos dar benção a seu avô, bora. Eu estou falando para você, rapaz. Oxi, estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Pela primeira, você vai dar benção a seu avô, moleque. Você vai ter que dar benção. O que é o pai? O pai, o que já conhece ele? Rapaz, conhecei, conhecei. Mas vou lembrar de coisas que até o passado escondeu e vai te revelar nos presentes. Quer dizer, o pai já conhece a Teletá. Oxi, é como se eu tivesse nascido hoje do lado dele. Eu não é, Fernanda? Eu não é, Fernanda? Eu não sou a Teletá, Fernanda. Oxi, o avô da menina, rapaz. O homem poderoso. Oxi, aqui é a casa dele. Saca, olha. Oxi, está doido, já adora. Olha, é dele. Ele deve estar me esperando. Bata, vai lá, moleque. Vai, vai, bata aqui na porta. Vem se quer alguém. Com certeza. Tem alguém aqui. Vem, pai, vem. Olha aqui no pulo. É aqui. Cadê a campainha, Fernanda? Não sei. Rapaz, ele está danado. Seria? Já estou olhando mesmo porque ele está saindo aqui dentro de casa. Só aguardar um pouquinho. Olha, está até mexendo dentro de casa, não é, Fernanda? É sim. Não estou preocupado. Por que estou falando que ele está aqui no dedo? É tudo do homem. Que é isso que está doido, Adil? Oxi, não estou com medo que eu fiquei com medo. O que é isso aqui, homem? O senhor deixa o portão aberto. Só que ele é um doido. O que é que tem? Na porta do vizinho lá tem uns dois cabestrões com um menino lá. Tem um que parece uma girafa. Tem um lá com a cabeça de cachada. Está olhando as cordas do vizinho lá. Estão querendo carregar. Vamos botar o cabeado. O senhor tem que... Vamos botar o cabeado. Botar, 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 tudo bom? Como é que está? Tudo bom? Me diga uma coisa. Teletumb está por aqui. Teletumb. É eu, é eu. Espera aí, espera aí. Olha aí, Fernanda. Pelo amor de pade, pade, cês, vem, moleque. Ei! Oh, 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 teletumb. Eu sabia que tu ia encontrar, moleque. Olha aí, cumpade. Dá benção, moleque. Qual é a mão da benção essa aqui? Dá benção aí. Beijo na mão de vovô, minha filha. Que é a mão de vovô? Oxi, eu sabia. Rapaz, eu estou feliz demais. Mais quanto tempo? Mas... Espera aí, espera aí. Deixa eu dar um abraço nesse conterrâneo. Rapaz, moleque. É a cara de mamãe. Eu estou falando para tu. Eita. Não, cumpade. Ei, vamos tomar uma água gelada na casa do senhor. Bora, bora. Ele mora aqui. Ele mora aqui. Ele mora aqui. A água gelada? A água gelada? A água de pota. A água de pota. Mais que a água de pota? A mulher. E quando é que tu vai dar uma volta naquele carro vermelho? Que carro? Que carro? Que carro? Que carro é doido? Que carro é doido? Que carro é doido? Eu estou pensando que o Teletamba é rico, é? Teletamba até hoje vem a água de pota e o telefone dele é aquele que abre e fecha. Vixe. Cumpade. Ei, ei, ei. Porra de endereço foi, homem. Eu... Não, foi esse mesmo que passou. Eu acho que eu esqueci a panela no fogo. Vamos embora, cumpade. Bora, cumpade. Bora, cumpade. Tem que ter mais. Bora, 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 cumpade. Bora, bora. Eu esqueci a panela, cumpade. Vocês entenderam alguma coisa? Bora, homem. Bora, bora, bora. Eu não entendi nada. Eu falei para o senhor que era problemático. Esse pessoal estava lá fora. Eles falam coisa com coisa. É de antemão. A condição é rico, tem carro. Que é a rua daquela menina. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos fechar.